Truques de beleza para manter o rosto mais fino. Sabia que as sobrancelhas preenchidas podem ajudar a conseguir um rosto mais fino. Não se trata de não depilá-las. O que devemos fazer é desenhá-las de forma adequada. Muitas mulheres apresentam um rosto mais redondo, com bochechas chamativas, as quais gostariam disfarçar. Como conseguir um rosto mais fino sem ter que sofrer, e sem muito esforço, com simples truques de beleza que caem muito bem? Está convidada a descobri-los? 1. O melhor penteado para ter um rosto mais fino. Evite que o comprimento do cabelo chegue até a mandíbula. Além disso, é melhor deixar o cabelo mais comprido do que mais curto, pois se o comprimento de cabelo chegar até a mandíbula, essa parecerá mais larga. O ideal é que o corte seja feito abaixo do queixo, para que os olhares se voltem para as maçãs do rosto, conseguindo assim um efeito mais suave, e um aspecto de rosto mais fino. Como arrumar a franja? Deixá-la curta, comprida, para frente ou de lado. Neste caso, o que mais favorece é a franja lateral e assimétrica, como na imagem acima. Com este corte, disfarça-se as bochechas redondas e suaviza-se as feições. Verá como cairá bem. Por fim, o melhor é fazer o corte para um lado, nunca no centro, para evitar que o rosto seja dividido em duas partes, o que o acentua. 2. É a melhor maquiagem para ter um rosto mais fino. 1. Cores suaves nos lábios. É o melhor. Talvez seja apaixonada pelas cores fortes, e pelos tons de vermelho tão atraentes. Porém, o melhor é escolher tonalidades claras para suavizar o rosto, evitando que o maxilar apareça muito largo e ajudando o rosto a se mostrar mais uniforme. Além disso, ao escolher tons cor de rosa ou neutras, a boca parecerá mais larga e alcança-se um equilíbrio para desenhar um rosto fino muito delicado. Lembre-se, os glows cor-de-rosa neutros são essenciais. 2. O enrubecimento adequado das bochechas. Costuma usar blues? Maravilhoso! Pois é um grande aliado para nós. Neste caso, seria perfeito utilizar um tom bronzeado que ilumine e matize as bochechas. Para isto, utilize um pincel na diagonal, a partir do centro da bochecha até a linha do cabelo, uma linha que acaba na parte mais alta do rosto, quase na lateral da testa. Procure sempre por uma linha diagonal, e nunca reta, pois assim a luz do blues desenhará um rosto mais fino, e nunca quadrado. Os tons iluminadores são muito adequados, não opte pelas tonalidades escuras. Por isso, o melhor é um blues radiante e luminoso, ou aqueles com efeito bronzeado. Vai ficar muito bem! 3. Quais sombras são mais adequadas? Já deve conhecer a regra de ouro. Se os olhos já estiverem bem maquiados, use uma cor clara nos lábios, mas se tiver pintado, seus lábios com uma cor intensa, use uma cor mais suave nos olhos. Assim sendo, o melhor é não usar tons fortes na boca, destaque mais os olhos usando sombras, rímel, delineador e call, que será perfeito para que toda a luz se concentre nessa área, e não na parte de baixo do rosto. Enfim, escolha as cores que combinem com a cor de seus olhos, e que proporcionem maior luminosidade. 4. As sobrancelhas podem ajudar a produzir um rosto fino? Sim, e podem ajudar muito. Já deve saber que estão na moda, as sobrancelhas grandes e chamativas, e como queremos um rosto mais fino, serão nossas aliadas. No entanto, fique tranquila, não se trata de deixá-las ao natural sem depilar jamais. Mas, pelo contrário, o que fará, é delineá-las adequadamente, mas conseguindo que fiquem com o traço amplo, terminado em uma pontinha fina em seu extremo. Com isso, oferecemos um traço precioso para os olhos, que reluzirão mais e toda a atenção, será voltada para a parte de cima do rosto. Com o cabelo cortado abaixo do queixo ou mais comprido que isso, com uma franja de lado, conseguirá, sem dúvida, uma imagem muito mais suave. Para diminuir um pouco o tamanho das bochechas, sempre é recomendado seguir uma dieta baixa em gorduras, na qual se elimine o sal, já que esse retém líquidos, e o rosto aparenta ser mais inchado. Em cima, com uma nutrição adequada, e estes simples conselhos econômicos e fáceis, notará a diferença.